Gente, depois que insisti bastante, por várias razões, eu precisava trazer o Matheus aqui para o quintal. Eu consegui, agora são 15 horas e 45 minutos de 10 de maio de 2017. Eu queria fazer uma tarefinha com ele, mas ele já chegou aqui querendo sentar. Aí a gente foi conversando e ele foi começando a fazer isso aqui, que ele disse que é inspirado na igreja. Gótica. Gótica, é. É, também que é Big Bang. Ah, também. Gente, ele mistura algumas coisas bem interessantes, assim, mais medieval. Você falou, é? É, também no século XIX, Big Bang. Ah, certo. Então é isso aí, uma mistura de moderno, medieval, contemporâneo. Ele vai misturando aí coisas que ele acha interessantes, essas construções antigas, né? Ele disse que aqui é inspirado na igreja gótica. Perguntei qual é, disse, são várias, né? E ali, ele disse que é inspirado no Big Bang mesmo, né, Matheus? É. Certo, ok. Tá bom. E aqui eu vou fazer como fosse um pão ou a gente? É isso aí, gente. O que é que tem bichinho aqui, esse cuco que tem na Alemanha? Pode não parecer lá muito didático, mas tem um retorno tão grande esse aqui que vocês nem imaginam. Precisa. Tudo isso aqui faz parte. E daqui pode sair, pode no caso, pode se continuar com coisas bem interessantes. E tudo é aprendizado. E tudo é, 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 é inclusão. Isso aqui é inclusão. É superação. É equilíbrio. É terapia. É tanta coisa junto. E a garantia de alguns momentos de equilíbrio e paz. É assim. É assim que funciona. Aqui é assim. Eu sei como é aqui. Eu sei... Eu sei... Eu sei como é que funciona aqui.